O que 27 homens tentaram fazer na última década, mas falharam, seu Abdu Manap fez hoje. A julgar pela declaração, o negócio foi tão feio que podemos dizer que Khabib Nurmagomedov está oficialmente 27-1 no MMA. Abre aspas, você pode fazer o que quiser no octógono, mas fora dele tem crianças, mulheres e pessoas aleatórias. Meu time sempre foi conhecido pela disciplina. Minhas sanções ao Khabib serão muito mais fortes do que as do UFC, fecha aspas. Disse o patriarca do campeão até 70kg do UFC em entrevista à imprensa russa. Khabib, aliás, chegou hoje no Daguestão com festas, recebido como um herói pela população local, e já tinha dito sábado na coletiva de imprensa que seria amassado pelo pai pelo que fez, pular o Cade e atacar Dillon Dennis, treinador de jiu-jitsu de Konami Agrego. Então tá confirmado que seu Abdumanap é aquele tipo de pai antigo que avisa, se você brigar na rua, vai apanhar em casa e dormir com o couro quente. Mas falando sério, surras de fivela e de cinto à parte, dá pra ver que Khabib Nurmagomedov, mesmo sendo um campeão do mundo, ter mais de 30 anos e ser um multimilionário, declaradamente ele fez 2 milhões de dólares nessa luta, mas pode ser muito mais do que isso, ele ainda segue um comando familiar. Existe uma hierarquia que exige dele respeito e disciplina, e isso é cobrado dele desde que ele nasceu. Pra quem não sabe, o seu pai é professor de judô, wrestling e sambô, e ele, pra mostrar esse elo forte que ele tem com a família, ele mora, ele é casado, ele mora com a esposa dele na mesma casa que ele mora com os pais, com o pai e com a mãe. Então o bicho não bebe, não torra o dinheiro, não vai pra farra, não tem grandes extravagâncias. Lembro até que quando o Anthony Pets perdeu o cinturão dos leves pra Rafael dos Anjos, Habib tuitou o seguinte, abre aspas, campeões são feitos na academia e não na boate. A única extravagância talvez seja essa dancinha em que seu Abdumanap solta a franga. A gente viu ele fazendo isso quando o Habib conquistou o cinturão e foi pra Rússia pela primeira vez. E aí, meu amigo, não tem limite, o negócio é quebrar o esqueleto. O vídeo hoje é curto, pessoal, só queria compartilhar com vocês essa declaração maravilhosa e essa ameaça de apavoro que um campeão mundial invicto ainda leva partindo de casa. Vocês acham que é fundamental um atleta de elite ter um tipo de comando, alguém que ele admire, um mestre, um sensei, um pai que acompanha sua carreira ou algo do tipo? Ou isso ficou no passado? Comentem livremente aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no Sexto Round, ativar o sininho, tem resenha quase todo dia essa semana, amanhã vamos tentar gravar o podcast também. E sigam a gente no Instagram, essas frases, as principais notícias do dia a dia saem lá primeiro. O link é aqui o primeiro na descrição. Muito obrigado pela audiência, pessoal, uma boa noite e até a próxima.